Fala pessoal, eu sou o Capra, dizendo pra vocês mais um vídeo de World War II WWII E pessoal, estamos de volta com uma gameplay pós-comentada Cara, saudade de fazer pós-comentário, faz muito tempo que eu não pego uma gameplay E começo a comentar por cima sobre algum tema Mas essa eu não podia deixar passar, porque a gameplay que vocês vão estar vendo de fundo é insana Eu sei que eu falo que todas as gameplays aí são insanas, mas essa, meus amigos É um V2 Rocket usando a VS36 com 47 de streak Ou seja, eu peguei 47 kills sem morrer É absurdo, galera, essa gameplay é muito foda mesmo Eu estava jogando o modo Leprechaun, que é aquele que tem um duendezinho e você consegue Se você matar ele, você ganha todos os seus streaks Porém, eu não matei o duende nenhuma vez na partida Então foi tudo na raça mesmo, digamos assim E o V2 Rocket acabou saindo usando uma classe muito interessante Que estava usando uma divisão, que é a divisão que eu quero falar pra vocês aí no vídeo Antes, eu queria falar pra vocês que se vocês quiserem mais vídeos pós-comentado com algum tema Só me deixa aí nos comentários, porque eu estou com bastante V2 Rocket estocado, guardado aí de gameplays E eu posso estar trazendo pra vocês com um V2 Rocket de fundo Falando sobre algum tema, falando sobre o WW2, falando alguma dica Alguma coisa aí, talvez vocês podem até dar alguma ideia de vídeo Só deixar nos comentários que com certeza eu vou estar trazendo Porque eu gosto bastante desse pós-comentário, é como se eu estivesse conversando com vocês Enfim, vamos aí então pro tema do vídeo É a divisão que eu estava usando Pra você que quer saber, a classe que eu estava usando vai estar aparecendo agora no canto de superior E vocês podem ver que eu estava usando a nova divisão Comando, que é o tema desse vídeo Cara, como eu estou viciado nessa divisão E pra mim, ela é a melhor do jogo no momento Principalmente pra você que está querendo buscar o seu primeiro V2 Rocket Ou quer pegar mais V2 Rocket Essa divisão foi feita pra quem joga bem e quer pegar Strix Porque ela recompensa o cara que está jogando bem e está pegando kills na partida Ele vai recompensando cada vez mais o jogador agressivo E eu gostei demais dessa divisão, cara Então vamos lá, primeiro eu vou falar o que cada coisa dela faz E explicar mais ou menos pra vocês entenderem certinho E dar algumas dicas pra vocês usarem essa divisão O primeiro bônus dela é o mais simples e o mais inútil também Que é que você ganha aí um Tatico Insertion Pra você que nunca jogou o COD antigo Tatico Insertion é um equipamento que você coloca em algum lugar E quando você morrer, você vai nascer exatamente naquele lugar Ele foi removido do COD porque o pessoal usava pra boostar E além disso também atrapalhava o spawn do jogo, né? Porque quebrava, o pessoal colocava o Tatico Insertion numa bandeira E aí o cara nascia lá e era praticamente difícil contestar Porém eles voltaram nesse jogo, mas eu achei muito interessante a maneira que eles colocaram Porque quando você colocar o equipamento no chão, você vai nascer naquele lugar Porém você nasce num paraquedas Você vem de cima e isso dá uma janela de oportunidade pra alguém poder te matar lá de cima E também dê uma demorinha até você realmente chegar no ponto que você nasceu Então evita boostar e coisas do gênero E é um pouco irritante morrer pra alguém que tá lá no paraquedas Porque sim, você pode atirar lá de cima e pode até tacar granada Mas também é muito fácil matar quem tá descendo no paraquedas É só você atirar tanto no paraquedas quanto no soldado que você vai pegar abaixo no cara Então é um bônus bem inútil Principalmente pra modos como mata-mata em equipe, baixa confirmada Mas talvez um modo como dominação e zona de conflito seja interessante Pra você manter controle aí da bandeira B Manter controle da zona E também cara, um detalhe, você não consegue usar equipamento se tiver algum teto em cima Então você só consegue se o céu estiver livre Porque você vem de cima, então você não vai cair em cima de um prédio Enfim, primeiro bônus, quase nunca uso, mas é bom pra modos de objetivo E vamos pra onde realmente começa a ficar interessante essa divisão O segundo bônus, segundo aqui a descrição Saúde regenera mais rápido e baixas causam cura instantânea O que que é isso? Vamos lá, vamos explicar rapidamente pra vocês Basicamente sua vida vai regenerar mais rápido O que é muito bom, porque o WW2 tem uma regeneração de vida um pouco lerda comparado com outros CODs Então quando você estiver usando essa divisão, a sua vida vai recuperar mais rapidamente E quando você pegar uma baixa, vai recuperar instantaneamente Vamos explicar aqui se você não conhece como que funciona o sistema de regeneração de vida do WW2 E também dos outros CODs anteriores, sem contar o BO4 Quando você tomar tiro, você vai estar ferido Se você ficar um certo tempo, cada COD vai variando, sem tomar nenhum tiro Você começa a regenerar a sua vida Então não é instantâneo, você tomou tiro e começa a regenerar Não, você precisa de uma janela, de um tempo pra poder ficar sem tomar dano E aí sim você vai começar a regenerar a sua vida Se eu não me engano, eu vi no vídeo do Exclusive Ace Que são 3 segundos sem tomar dano pra você começar a sua regeneração de vida Com essa divisão, meus amigos Se você pegar uma baixa, não tem esses 3 segundos Você instantaneamente começa a sua regeneração de vida E isso é muito bom pra quem joga agressivamente Pra quem tomba com mais de um inimigo ao mesmo tempo Porque quem joga agressivamente sempre tá tomando tiro de tudo quanto é lado Mas assim que você matar um inimigo, sua vida já começa a regenerar E aí você já tá pronto pra poder pegar mais inimigos de frente Poder matar mais inimigos seguidamente Além disso, a sua própria regeneração de vida é mais rápido Se eu não me engano, pra regenerar a vida Depois que você tomou o dano suficiente pra quase morrer Regenerar a vida por completo, sem de vida Você precisa de 5 segundos Com essa divisão, são apenas 3 segundos Então você elimina aquela parada de ter que esperar um tempo sem tomar dano E ainda você regenera mais rápido Então você basicamente sempre tá com a vida cheia Velho, é muito bom pra mim Esse é o melhor bônus dessa divisão E o que torna ela muito forte Eu espero que eles não nerfem Eu acho que eles não vão nerfar Porque é uma divisão que recompensa mais quem joga agressivamente E quem tem um pouco, um rush um pouco melhor Tem uma movimentação boa Porque você também não fica imbatível, né? Mas você regenera mais rápido se você pegar as kills e tudo mais Então, cara, gostei demais dessa divisão O próximo bônus também é muito bom Ele dá pontuação extra Sempre que você pega double kill e kills subsequentes desse double kill Então, por exemplo, você pegou uma baixa dupla E ainda na janela ali você pega mais uma kill Ainda vai contando e vai estacando Você ganha pontuação extra e também munição extra Que vai lá pro estoque da sua arma Se você pega também tiro na cabeça Então sempre que você pegar baixa múltipla Ou tiro na cabeça Você vai ganhar munição e pontuação extra Vocês podem ver na gameplay de fundo Que sempre que eu pego double kill ou mais Ou até mesmo headshot Aparece ali comando skill points Se eu não me engano é assim que tá escrito E aparece 25 Então se você tá lá, você pegou um double kill Você vai ganhar 25 pontos extra Se você pegar mais uma kill numa certa janela Você vai ganhar mais 5 pontos Então você soma 30 Mais 5 pontos e você pega mais uma kill E por aí vai indo Chegando no máximo de 50 E isso é muito bom pra você pegar a sua série de pontuação Você ganha muita pontuação Ainda mais que quando você solta o paraquedista As kills dos paraquedistas contam pra esse bônus também Então você vai ganhando munição Pontuação, munição, pontuação Velho, fica imbatível E isso é muito bom pra você que tá querendo pegar um V2 Rocket Porque você nunca vai tá sem bala praticamente Porque headshot e baixa dupla é muito fácil nesse jogo Não é muito difícil de você pegar uma baixa dupla Porque tem uma certa janela bem grande pra você pegar as duas kills Pra poder contar como baixa dupla Então você vai ganhar muita munição E vocês podem ver na gameplay Que eu nunca nem passei perto de ficar sem bala na minha arma principal Porque sempre tava recuperando É um ótimo substituto do forragem Que é o oportunista desse jogo Porque você não precisa nem passar pelos corpos mortos Pra poder recuperar a munição É só mesmo pegar um headshot Ou double kill Que você vai recuperar a bala E vai ficar com ela no estoque E como eu falei Se você tá usando o paraquedista Ele vai recuperar pra você também Muito, muito forte E o próximo e último bônus Que não é o menos importante É que você pode usar um segundo treinamento básico Finalmente podemos colocar dois treinamentos básicos Eu queria que fosse por padrão isso, né Você poderia equipar dois Porque o Creature Class do WW2 é bem limitado Você não consegue fazer uma combinação que você gosta Mas dessa maneira dá pra colocar uma combinação bem roubadinha Calma, não tem como colocar alguns perks juntos Como por exemplo requisições e material bélico Ainda bem Porque se tivesse como colocar isso Eu já desinstalava o meu jogo Mas algumas combinações são proibidas Mas algumas bem fortes dá pra fazer Inclusive uma que eu recomendo muito Que é a que eu estava usando na classe de fundo Que vocês estão vendo na gameplay Que é usar uma Assault Rifle Um fuzil de assalto Usando a divisão comando E usando os treinamentos básicos com mira E o treinamento básico escalada Por quê? Porque o com mira Ele vai te dar aquela mobilidade Enquanto você está mirado Igual a infantaria dá Já que você vai estar usando a divisão comando Você precisa dessa mobilidade de alguma maneira Então você usa o treinamento básico Mas isso você usa o escalada O escalada pra quem não sabe É aquele treinamento básico Que sempre que você pega uma baixa Você vai estar mirando mais rápido por um tempo E isso é muito bom pra fuzil de assalto Que geralmente são armas mais lerdas E além disso Sempre que você pegar um double kill ou mais A sua munição do pente mesmo Que você está atirando volta inteira Ou seja Você comba aquele negócio De você ganhar mais pontuação e munição no estoque Com a escalada que você ganha mais munição Que você volta a sua munição no pente Sem precisar recarregar Velho Você vira um super soldado Por isso que eu falo Essa divisão é muito forte Vale muito a pena É a melhor divisão pra poder pegar V2 Rocket Ela recompensa quem está ruchando E quem está pegando muitas kills Eu recomendo que vocês usem E testem aí nas suas classes Então é isso A gameplay de fundo vai chegando ao fim Espero que vocês tenham curtido Foi um score bem absurdo Morri apenas uma vez Pra um cara de shotgun E se curtir Não esquece de deixar o like Que ajuda bastante o canal Se quiserem mais vídeos Também desse jeito Um bom comentário Com algum tema de fundo Só deixar nos comentários Que com certeza você está trazendo 52 barra 1 E é isso aí Se curte o vídeo Deixe seu like Se não conhece o canal Se inscrevam Valeu Falou E é nóis